A todos e a todas, em nome do nosso líder maior, gestor municipal, que está aqui dando aula de gestão pública, de amor, de trabalho, de responsabilidade, de compromisso e desenvolvimento de Panaíba para todo o Brasil e para o mundo, onde a gente anda, PT. É com muito orgulho que o seu nome é sempre citado até por ferrinhos opositores. E do coração do povo, o senhor tem um lugar que para outros novos chegarem vão ter que lutar muito. Primeiro, lutar muito com desapego. Segundo, lutar muito com propósito, com amor, com dedicação, com sabedoria, com competência e em saber gerir recursos públicos. Nós pegamos para alguns que não sabem, aqui não acompanharam, nós pegamos a cidade que era tida como uma cidade que não tinha mais jeito. Em 2016, a cidade de Panaíba disse, eu quero mudança e acredito no prefeito Monsanto. Monsanto se disponibilizou e viu que era sua missão. E aí para hoje, a cidade, quem vem antes e depois e pesquisa na história, vê o progresso, vê o desenvolvimento em todas as áreas. O prefeito que no segundo mandato, terminando o setor do marco, no meio dele, está com 90% de aprovação em todas as áreas. Isso não é qualquer resultado. Tem conseguido nacionalmente, em quase todas as áreas mais importantes e mais impactantes, como saúde, educação, serviço social, infraestrutura, o prêmio, sustentabilidade, o prêmio que a gente chama Oscar dos Municípios Nacional, concedido pela Bande. Então, são parâmetros que usam de igualmente para todos. E Panaíba, consecutivamente, vem ganhando o primeiro lugar aqui na região. É orgulho, mas muito trabalho que a gente viu. E para isso, gerações futuras, elas precisam ter a segurança das ações de hoje. E essa dedicação, e aqui vai dar aplausos à empresa que acreditou, que é uma das primeiras, que vocês sejam exemplos para muitas outras empresas daí afora, que vejam que Panaíba é um polo de educação, é um polo de saúde e que o desenvolvimento e a tecnologia têm que mandar junto. O que mais nos atraiu, quando o senador Ciro Nogueira nos trouxe para apresentar ao prefeito Monsanto, este projeto, como um dos projetos que iriam alavancar a tecnologia aqui e juntaria as universidades, Panaíba pode se tornar um grande celeiro através de vocês. Então, sejam abençoados, porque Panaíba pode se tornar um celeiro e muitos não entendem bem isso. O que vai me representar, esta empresa aqui, que me dá nem emprego? Alguns perguntam. Pela desinformação, muitas vezes, né? E pelas vezes, os divinos que a mídia faz da forma que ela coloca e que diminui alguns investidores. Investidores como esses têm que ser aplaudidos, têm que ser aplaudidos sem se pensar em siglas partidárias, sem se pensar em exclusão, em inclusão. E sim que agora se planta um futuro melhor. Não tem essa história de eu quero um futuro melhor se eu não faço um presente melhor. Para mim, ter um futuro melhor, proporcionar um futuro melhor para alguém, nós temos que fazer hoje. E isso o prefeito Monsanto faz com mais tempo. Julho do ano passado, eu recordo bem, na casa do prefeito Monsanto, no Correio, nós vamos apresentar, a gente conseguiu tirar o avião e disse assim, quero ir no prefeito, tem uma salvação tecnológica, vários projetos e vamos atrair mais. Aí vamos lutar por mais empreendimentos por Panaíba, porque Panaíba é povo, Panaíba, Grafim, é nosso Piauí. Ela não significa só Panaíba, ela significa uma das maiores riquezas do estado do Piauí. Aí, Rádio Freire, Panaíba é uma das maiores riquezas do estado do Piauí. E isso é tudo para o Piauí, porque Panaíba crescendo, alavanca várias cidades irmãs, porque o PIB daqui é o que circula na planície e é o que circula no estado. Então, se a gente baixa, a gente fica fora. Se também cresce, todos crescem juntos. Então, ampliar essa visão de um só município, e isso eu vi nas ações da ETS, ela quer o que? Além de todas as ferramentas de tecnologia que podem estar dentro de um projeto desse, de um avanço tecnológico, ser um celeiro, formação de jovens, adultos, de pessoas que estejam no mercado de trabalho e que queiram entrar e que estejam dispostos a trabalhar com tecnologia, porque é mesmo estudar, eles vão aprender e para que pode ser um grande celeiro, que esporte mão de obra para o mundo mesmo. Esse é o grande legado que vocês vão deixar aqui. Os sonhos dos nossos filhos, da nossa região, que às vezes são tão excluídos pela dificuldade, e são bons na área de tecnologia, e estudam tecnologia, mas são excluídos do mercado de trabalho. Com a conexão de empresas de contas investindo junto com as universidades e junto com a população, junto com a prefeitura, nós aqui vamos estar mais próximos, aproximando os que estão aí, lutando para concluir o mercado de trabalho, com a capacitação elevada, que eles façam qualquer serviço de tecnologia em qualquer local do país e do mundo, que a tecnologia vai evoluir e aponte para evolução. E quando está atrasado são justamente as ações e convênios com empresas como essas e com as universidades. Então, esse projeto de lei do prefeito Monsanta foi assim iluminado, o prefeito Monsanta demora até em algumas decisões, porque o mesmo prefeito Monsanta decide com sabedoria, decide com austeridade, ele olha, não são empresas, é diferente, é um político diferente, ele olha as suas cidades, ele olha primeiro o interesse público. Então, ele é cauteloso, zeloso, austero, honesto, sensível, mas acima de tudo, como o prefeito diz, não deu voto de pobreza não, quer que a cidade seja rica, quer que cada pobre, através de ações como essa, mudem de classe social, fiquem independentes e que nossa geração futura realmente seja melhor. Que o nosso mundo fique melhor, porque hoje, o prefeito faz sempre essa reflexão e nos mostra, o mundo está confuso, o mundo está complicado. Não, prefeito, o mundo está confuso, está complicado, inversão de valores, mas depende de nós hoje. Depende do que, os que têm coragem, os que não se acobardam, aqueles que gostam do bem, aqueles que lutam realmente por um mundo melhor, não é aqueles que falam que querem o mundo melhor, é os que lutam por um mundo melhor. Então, nosso muito obrigado, muito obrigada a Lisandro, que se debruçou com o secretário de governo, obrigado ao secretário imediato, obrigado ao secretário de fazenda, obrigado ao secretário de gabinete, obrigado a todos os advogados da prefeitura, obrigado ao poder legislativo, que nos, com muita sensibilidade, viu e aprovou uma importante lei, que aqui que seja o início de muitas e muitas outras histórias boas para o futuro de nossa cidade. Obrigado ao empreendedor que teve coragem, que acreditou em Carnaíba, que está acreditando e está investindo, e que vocês dêem exemplo para muitos outros e que salvem o futuro de muitos jovens. Agradeço a Deus e a todos vocês que estão aqui, um abraço especial ao nosso líder maior, o prefeito Manchanta, que a ele e a história dele é quem nos faz dar um corpo estímulo para enfrentar as adversidades e lutar cada vez mais pelo corpo que muitas vezes está ali sofrido, e só se lembram bem a pedir os votos para chegar na luta. Então, boa tarde a todos e... Nesse momento nós vamos levar aqui...